Olá, passeio em Belo Horizonte com dinheiro público. Vem comigo logo depois da abertura do canal que eu vou contar para vocês o que está acontecendo. Estou te esperando ali, vem cá. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Oi, gente, tudo bem? Vamos nessa, né? Hoje, 2 de fevereiro de 2023, quinta-feira, tá? A gente fala assim, a gente que quinta-feira é igual calcinha. Não é o que a gente quer, mas está bem perto, né? Mas vamos falar sério, vamos falar muito sério, né? Trocadilhos à parte, piadas à parte, que o assunto é muito sério, mas muito sério mesmo, tá? Bom, todo mundo sabe que foi a posse dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ontem, tá? Dia 1º, dia 1º, né? E aí, o que que acontece? Olha só a situação. 5 vereadores da cidade de Ouro Fino foram para a posse. Opa, mas o que que tem de errado? Alguém vai falar aí, né? Eles foram representar a gente. Nada de errado. Nada, nada de errado, desde que... Desde que... Pague do próprio bolso, né? Afinal de contas, posse de deputado não é para buscar verba. Ah, eu fui lá para negociar verba. Não, mentira, o deputado é da cidade. Ele está aqui. Toda segunda-feira ele tem que se fachar de Ouro Fino. Então ele vai estar aqui. Ele não tem que ir em Belo Horizonte para buscar verba, principalmente com o deputado da cidade, né? É uma obrigação dele olhar para a cidade e para as cidades ao redor, aonde ele foi votado. Então, ah, eu fui lá para estreitar o relacionamento. Mentira, tudo para puxar salto já de 1.200 milhões, né? Mas vamos lá, eu quero... Eu vou falar para... Já já vou falar quem são, tá? Já já vou falar para vocês quem são os 5 vereadores que fizeram um bondinho para ir para Belo Horizonte com recursos da Câmara Municipal de Ouro Fino. Tá? Eu vou chamar um rápido intervalo do Bibas Restaurante. Já já eu estou de volta, vou contar para vocês quem são os 5. E cada um pegou diária, despesa, foi uma graninha envolvida nessa história toda aí. Tem uma grana envolvida aí. Não foi pouco não, tá? Então, ó, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se inscreva também nos perfis oficiais do Instagram. Eu volto logo na sequência. Vou colocar para vocês os valores gastos. Tá? Vou colocar a indicativa, colocar tudo, tudo. Foi colocado ali, eu vou colocar para vocês também. Tá? Então vai lá. Na sequência eu estou de volta. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês do Bibas Restaurante. É o melhor local em Ouro Fino para você comer bem, tá? Comer bem e pagar pouco. Tem grande variedade de carnes, saladas, pratos quentes e a sobremesa é grátis. Então, ó, liga aí no WhatsApp e peça o seu almoço. Ou vá pessoalmente conferir a qualidade e o sabor da comida do Bibas Restaurante. Bom. Ficaram curiosos, né? Então vamos lá. Vamos destrinchar essa situação, tá? Descrição. Vocês vão ver nos documentos que eu vou colocar para vocês aí. Já está no portal da transparência a despesa realizada, tá? Já foram publicadas lá. Pelo menos as indicativas, né? Então vamos lá. Descrição. Lembrando a vocês o seguinte. Já que eu falo a descrição. Lembrando a vocês o seguinte. Vereador, ele cuida da cidade, tá? A rodovia, rodovias municipais, sim. Por exemplo, a rodovia Antônio Lemos de Carvalho, sim. O vereador fiscaliza ali. A rodovia do Teitudo, sim. De Crisólia, São José, sim. Estradas Rurais, sim. Isso sim. São prerrogativas dos vereadores fiscalizar e pedir para o executivo tomar providências. As rodovias, MG290, 295, 459, BRs, essas já são... Outro departamento, é lá em cima, tá? Já muda o degrau. As MGs, você vai pedir para o governo estadual e, logicamente, vai pedir para os deputados que intermediarem essa manutenção, intermediarem essas coisas todas. E isso, o deputado que tomou posse ontem, ele já fez. Ele já esteve no DR pedindo, cobrando, né? E o DR respondeu para ele, igual esse ofício que eu estou colocando aí para vocês, né? Esse ofício foi padrão, tá? Esse ofício que está respondendo foi para a Câmara Municipal de Ouro Fino também. Eles estão respondendo da mesma maneira. O que que é? Que o DR, ele... Que as rodovias, lote 2 do sul de Minas, foram privatizadas, equipavam e perfim, que é o consórcio que assumiu. E eles vão assumir a partir de março. E que o DR está de olho nas rodovias. Mas assim, gente, deixou claro que... Já está muito claro lá que vai ser de qualquer jeito. A manutenção que foi feita aqui, perto da gente aqui na 290 em Ouro Fino, foi a garantia que foi acionada, a garantia da Pave 10, que ela recebeu uma grana grande para fazer esse trecho, um trecho mais ou menos razoável daqui em Ouro Fino, que melhorou bastante, né? Mesmo assim, já tem buracos nele, mas eles acionaram a garantia desse trecho. São garantias de 5 anos pelo serviço prestado. Então não foi um custo do DR de tapa-buraco, tá? Ou de tapeamento de buraco, entendeu? Foi garantia acionada. Então eles vieram e tamparam os buracos mais graves. Porém, a MG 290 está parecendo um queijo suíço. E aí, o deputado Maurício entrou e já pediu lá, né? E garantiu que ele vai resolver. Agora está fácil falar que vai resolver, porque a rodovia foi privatizada. E o capengano aí vai ser até março, abril, acho que o pessoal já vai estar resolvendo as partes mais críticas para depois vir com uma malha melhor e aí, obviamente, eles vão implantar os pedaços. Mas aí o que acontece? Não é prerrogativa de vereador cobrar DR com relação a ir em reunião, gastar dinheiro público para ir em Belo Horizonte cobrar o DR. Mesmo porque tem o DR em Itajubá, não precisa de cinco, pode ir um só, resolve-se por telefone e isso já foi feito, inclusive com ofícios da Câmara Municipal. Vocês estão vendo a resposta daí, ó. Tem resposta para a Câmara Municipal com ofício feito. Dois vereadores cobraram, lá atrás o Paulo Henrique Kitsch cobrou, recebeu uma resposta e agora, por último, o vereador Bilo e o vereador Basoli fizeram a cobrança e receberam essa resposta aí. Mas vamos lá, por que eu estou dando essa volta toda? Concordo que a MG29 está um caos, né? Mas não é prerrogativa de vereador, né? Prerrogativa de deputados para cima, né? E da gente como população, de repente, ir lá fazer uma manifestação para chamar a atenção. Porém, posso adiantar já para vocês. Só vai resolver a partir de março, porque o consórcio assume em março. Infelizmente, nós vamos ter que conviver o mês de fevereiro inteiro com prejuízos, com gente quebrando, essa história toda. Infelizmente, tá? Mas vamos lá. Justificativa dos vereadores, que eu ainda não falei quem são, né? Diário de viagem para o vereador acima citado. Isso em todas as diárias de viagem, tá? São cinco diários de viagem. Diário de viagem para o vereador acima citado, que irá a Belo Horizonte participar da cerimônia de posse do deputado estadual, Maurício Remis de Carvalho. Gente, colocou na indicativa. Colocou na indicativa. Não podia, não pode. No bolso. E participar da reunião no Departamento de Educações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DRMG, de 1 a 2 de fevereiro de 2023. Pensaram? Analisaram bem? Essa reunião não foi armada simplesmente para... Será? Vamos descobrir. A reunião vai ser hoje às 4 horas da tarde, tá? Eu liguei no DR. Opa, vocês acharam que eu não liguei no DR? Eu liguei no DR. Daqui a pouco vou colocar a gravação da ligação para vocês, tá? Vamos lá. Vamos por partes. Ai, ai, ai. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá agora para as despesas de viagem. Vereador Clóvis. Primeiro empenho, né, no nome do vereador. No valor de 300 reais. Ah, pouquinho. Pouquinho. 300 reais está aí, tá? Agora vou falar para vocês o que é esses 300 reais. O que são esses 300 reais. Esses 300 reais são a gasolina que o carro da Câmara sai cheio. Estou abastecido de ouro fino para onde ele for. Então, 300 no tanque. Belezinha, estrada, né? Lembrando, o carro oficial não paga pedágio, tá? Ele só tem que parar do lado ali. Carro oficial. A pessoa anota a placa e libera, vai embora, tá? Carro oficial não paga pedágio nem para ir nem para voltar. Então, não tem despesas de viagem. De pedágio. Aí tem, foi. Sete lugares. Aquele carrão lá, né, que compraram 128 mil reais, né? Que foi gasto na gestão passada. Autorização de um deles aí. Vamos lá, continuando. Aí vem o segundo empenho no nome do vereador Clóvis Obornaia. 837,20 reais. É o valor da despesa da diária que o vereador Clóvis colocou no bolso. Rafa, não dá para nada ir e voltar, né? Bom, já deu 300 para ir, né? Aí lá ele vai pagar o hotel. Garanto para vocês, é 100 conto o hotel em Belo Horizonte. Não é barato, mas é 100 conto, tá? 100 reais. O cara não vai ficar numa suíte, né, gente? O hotel, cobertura, tá? 100 conto. Beleza, 100 reais. Ele vai dormir uma noite lá. Se ele dormir mais uma, ele vai pedir outra diária. Aí, 100 conto, 100zinho caiu para 737. Ah, mas o vereador tem que comer, sim. Café da manhã, caprichadão, tá? 100 conto. Caprichado, café da manhã. É um almoço. Às vezes que eu fui em Belo Horizonte, eu não sei depois, né? A gente forra bem antes para poder ficar mais tempo sem precisar comer para não gastar mais. Beleza, tá? O vereador gastou 100zinho no hotel. Aí, o vereador almoçou e jantou. Vamos colocar que ele gastou bem mais 100, 200 reais. Mas, no dia seguinte que ele almoçou e jantou também, 300 conto. Sobrou, sobraram 537 no bolso do vereador. Ah, mas tem para despesa para voltar. Tem, tem a gastronomia para voltar. Mas eles estão em 5, eles estão em 5, eles vão ratear a despesa. Estão em 5, 60 a cada um. Então, querendo ou não, coloca 500 pau no bolso. Vamos lá, esse é o primeiro vereador, tá? O Lóvis Bornaia foi para Belo Horizonte na posse dos deputados da Assembleia de Minas Gerais. Vamos lá, próximo vereador. Não pulou rapidinho com o negócio. Não tem problema, eu sei de cor que os nomes precisaram. Não tem crise nenhuma, não. Olha lá, segundo. Aparecido Rodrigues, o presidente da casa, mais 837 reais e 20 centavos. Coloca no bolso o dinheirinho para fazer de frente as despesas em Belo Horizonte. Cálculos parecidos, tá gente? Seis de hotel, mais uns duzentinhos para comer. Para comer, para comer, bem, bem. Em Belo Horizonte você come com 25, 30 conto. Vamos lá, próximo. Puxa, pulou de novo. Agostinho Moroni, mais 837,20. Mesma despesa, tá? Vamos lá. Próximo vereador. Paulo Luiz de Cantuário, bem te vi. Mais 837. E vamos... Para o quinto vereador, o ex-presidente da casa, atual vice-presidente. Vanderlei do Taekwondo, 837,20 também. Despesas iguais para todos eles, né? Bolso cheio de todo mundo, vamos pegar viagem, né? Mais trezentinho de gasolina no tanque. Total da despesa para Belo Horizonte, 4.486 reais redondos, tá? Na tela aí para vocês o valor total da despesa. E aí, volto a fazer a pergunta. Para que 5 lá no DR? 1 não resolveria? Ou, peraí, opa, desculpa. O deputado de Orofino não resolveria com o DR? Precisa do vereador ir lá? O deputado não tem mais peso? Acho que o deputado resolve. Então, gente, pode falar o que quiser. No meu ponto de vista, dinheiro jogado fora. Dinheiro nosso, do contribuinte ourofinense. Já que são dinheiro dos nossos impostos, vão para a prefeitura, que destina 5% para a Câmara de Orofino. Ah, mas devolvemos dinheiro. Não fez mais que obrigação de devolver, poderia ter devolvido mais. Devolvemos dinheiro. Sim. Então, dinheiro nosso, do contribuinte ourofinense, indo para o ralo. Para vereador, querer fazer coisa que não é da sua alçada. MGs não são da alçada do vereador. Ah, mas o assunto é outro. Que assunto? Que 5 vereadores de Orofino vão tratar em Belo Horizonte, no DR, se não é MG. Por acaso o DR constrói estrada municipal também? Que eu saiba não. O DR destina verbas para prefeituras municipais? Que eu saiba não. Então, o que esses 5 vereadores foram fazer no DR em Belo Horizonte? O que eles foram fazer lá que o deputado da cidade não pode resolver? Ah, mas precisa de uma força maior. Precisa. Deputado Paulo, doutor Paulo, de Pouso Alegre, está aí, também é da região, Pouso Alegre. Também é usuário da MG 290. Então, o deputado foi eleito em Andradas também. Ex-prefeito de Andradas também foi eleito deputado. Ele também não pode resolver? Para que tem que ser vereador? Poder estar fazendo outras coisas aqui, em Belo Horizonte, gastar dinheiro nosso para a posse de deputado. Está aí, colocando de novo para vocês o ofício do DR Minas Gerais com relação a pedidos de vereadores. Está aí, olha aí, está na tela. Está na tela. Está muito claro. Está muito claro. Não vai mudar essa posição deles. Não vai alterar em nada. O cronograma continua. A perfil equipável estão vindo. Segue a profissão. A profissão é assim que funciona. Bom, o que me pareceu foi uma jogada para poder ir na posse do deputado sem colocar a mão no bolso. Se fosse o deputado da minha base, meu amigo, eu iria também. Mas iria com o meu carro. Eu iria com a minha despesa. Ah, não tem carro? Ônibus. Mas eu pagaria a minha despesa. Não usaria nem um real, nem um real de dinheiro público para ir fazer graça numa posse de deputado na cidade de Belo Horizonte. Bom, é isso. É isso que está acontecendo em Ouro Fino. Hoje, isso, data de hoje, a reunião é às 4 horas da tarde. Vou colocar aqui uma parte da ligação que eu fiz para o DR. Eu falei com uma pessoa lá no DR em Belo Horizonte. Eu liguei para confirmar. Realmente está marcado. Aí me falam, não, está marcado porque eles têm que pegar a declaração que eles foram. Aí pode chegar lá e ficar jogando dama meia hora e vir embora. Ah, teve reunião. Pode, pode acontecer. Precisa a declaração que eles tiveram lá. Eles compareceram nessa reunião para poder justificar a viagem. Porque posse de deputado não é justificativa para gastar dinheiro público. Não é justificativa para vereador sair do sul de Minas, bater na capital em Belo Horizonte mais de 400 quilômetros e usar dinheiro da Câmara. Isso não é justificativa. Posse de deputado não é. Quer ir lá, quer prestigiar o seu amigo, o seu regionário, o seu parceiro político, vá sem problema nenhum com o seu dinheiro. Com o seu dinheiro. Não com o nosso. Espero que demais vereadores no nosso estado de Minas Gerais não tenham feito o mesmo. Acredito que alguns devem ter feito também, mais alguns devem ter feito. Mas, tá aí, essa é mais uma denúncia. É mais um esclarecimento para a população que o nosso dinheiro está sendo moído algumas vezes. Bom, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar, dar seu like aí. Se inscrever nos perfis oficiais do Instagram que estão passando aí embaixo. E como vocês ouviram na... Ah, tá. Eu vou pôr a gravação para vocês. Estava esquecendo. Vamos pôr a gravação que eu fiz em Belo Horizonte. Vamos lá, vamos ouvir isso daí. Vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café. E aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá. Eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal. Ele é feito, é, tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Então dá um sabor muito legal. Muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí, ela está tomando sem nada. Mas vamos lá. Se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, café do Matão. Diretoria Geral. Quem fala? É Elane. Elane, tudo bem? Alexandre Megalho, do canal Souda Gerais, tudo bem? Tudo bem. Elane, eu preciso confirmar se 5 vereadores da cidade de Ouro estão em reunião no DR com vocês? Ah. Na verdade, eles estão em reunião com quem? Não sei. Eles colocaram aqui na logística de viagem que eles iriam na posse de um deputado e em reunião no DR, entendeu? 5 vereadores. Qual que é o nome da... Qual que é o nome da cidade? Ourofino, Minas Gerais. Ourofino. 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 É, porque na verdade, o que que acontece? Você ligou direto nesse ramal aqui? Não, eu estou inserindo para você. Ourofino. Isso. Olha, eu tenho uma reunião agendada pelas 26 horas. Você sabe se são coisas dos vereadores? É. Presidente da Câmara e vereadores. Vereadores. Clóvis Codibeli, Paulo Luiz de Cantuária, Agostinho Moroni, entre outros, né? Você sabe qual que seria... Aparecido Rodrigues? Isso, pois o Rodrigues é o presidente, é o presidente da casa. Às 16 horas só, né? Pelo menos aqui, Toninho, só que pode mudar tudo. Ontem não teve reunião com vocês, né? Não, ontem foi na Assembleia, né? Ontem foi na Helene. Sim, sim. Ontem, aí, ontem não tinha nem como. Até o nosso diretor estava lá. Se reunir, eu reunir todos por lá. Eu quero entender por que uma reunião com o 10, sendo que aqui foi tudo privatizado. Sendo que o quê? Sendo que toda a malha nossa do sul de Minas foi privatizada junto com o lote 2, né? Não, vocês não vão ter mais nada aqui pra vocês fazerem. É o concessionário. Nada de... Nem de sinalização, nada. Não, não. Mas a própria concessionária já resolve isso, né? É, tem uma reunião agendada aqui. Agora eu não tenho um assunto, não. Ah, tá, era o assunto que eu precisava saber. Um assunto aqui eu não tenho, não. Eu tenho realmente que há um agendamento aqui. Como é um assunto de interesse da população e do público, eu posso te ligar amanhã pra saber qual foi o assunto, né? Tá, não. Aí você vai ligar direto pra... Secretária do diretor geral. Ela terá essas informações mais claras. Então, o... O telefone dela. Por favor. É, o nosso aqui é o 31, né? 3, 2, 3, 5. 3, 2, 3, 5. Você vai falar com a Regina. Regina. Tá. Isso. Aí ela pode te dar detalhes. Porque o meu aqui é só geral usar o mesmo. Quem vem, quem entra, quem sai. Ah, tá. Faz olhos. Tá, já. Obrigado, tá? Nada. Bom, ouviram, né? Acompanharam aí. Viram que eu liguei lá no DR, em Belo Horizonte, pra confirmar. Realmente tá confirmado. Mas vocês não ligam lá, vocês não agendam. O negócio ia azedar. Tá, o sábado, uma declaração lá. Que eles compareceram realmente pra justificar a viagem. Tá. Pra mim não justifica. Mas, né? Vai que cola, né? E, como vocês viram também, amanhã, eu já vou ligar lá pra saber qual foi o teor desta reunião com o DRMG. Tá. Vamos descobrir se existe um outro assunto que não seja a MG 290, a 295, que é de Confidentes, a Buena Brandão, que também não tem nada a ver com eles. E a MG 459, que é de Ouro Fino, a Moncião, que é uma parte de Ouro Fino. Mas, como eu disse, né? Não é da alçada de vereadores. Tá. Realmente, quando teve aquela crise, crise, tal, uma série de coisas, foi um monte de vereador pra lá, né? Mas não é alçada de vereador. Beleza? Bom, agora sim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho aí, tá bom? Valeu. Até a próxima. Tô de olho, hein? Tô de olho, hein?